E aí entra no cara da academia, dono de academia, me ouve, presta atenção, dono de academia que tá quebrado, cara, quebrado, cara, quebrado, ele tá sentado em cima de uma mina de ouro e ele não sabe. Exemplo, por que que esse cara não pega? Ele tem educadores físicos lá. Tem. E por que que ele não pega os dois melhores ou três melhores e monta um programa online com esses caras de treino? Por que que ele não começa a pegar um Instagram, monta o nome pra esse programa e tem lá a foto dos caras e os caras começam a postar treino lá? Começa a usar tudo que eu tô te falando, trazer pessoas. E não precisa ser usado da cidade não, é Brasil inteiro, é World Wild, fala inglês, lança por inglês então. Começa a trazer pessoas e vocês lançam um programa onde tem treino todos os dias. Treino de manhã ao vivo e treino à noite ao vivo. Isso vai custar R$49,00 por mês. Uma recorrência. Gente, anota essa palavra aí. Recorrência. Escreve no chat. Ai, que delícia. É, recorrência é. Recorrência. Você ganha todo mês. Você entende? Então, você vai concorrer com quem? Você vai tirar a gente da Smart Fit. Tem um cara, um personal chamado Norton Melo. Ele faz exatamente isso. O Norton, olha que simples isso, cara. O Norton, o que que ele faz? Ele tem o Instagram dele bombado, ele produz conteúdo há muito tempo, tem um shape legal e tal, não adianta. Ah, sou educador físico, sou todo zoado e quero ensinar os outros. Não. A congruência é importante, pô. A congruência é importante. Tem que ser condizente. O seu físico tem que dizer que você faz, senão fica só uma promessa, né? Faz você porque eu não consigo fazer. É, porque isso é complexo, porque assim, ninguém consegue saber de fato se eu sou milionário. Ninguém consegue saber de fato se eu tenho inteligência emocional. Ninguém consegue saber de fato. Agora a pessoa consegue saber de fato se eu sou saudável. Dá pra olhar na minha cara, dá pra ver como é que tá minha barriga, dá pra ver minha olheira, dá pra ver se eu tenho uma aparência saudável ou não. Então você carrega o sucesso com você, né? Você carrega a coerência com você no ramo da saúde. E aí o que acontece? O Norton traz essas pessoas pro Instagram dele e ele vende um programa que são, você vai pagar 49 por mês e você vai ter acesso ao meu Instagram privado. Gente, olha que simples isso, cara. Melhores amigos. Não, não é nem melhores amigos, é uma outra conta do Instagram mesmo. Ah, ele tem uma conta do Instagram privada. Exato. Então você paga 49 por mês numa recorrência, tá? E aí alguém da equipe aprova você no perfil. Aí ele puxa um treino por dia. Não tem plataforma complexa que tem que subir aula, nada disso. Ele entra lá e puxa um treininho de 30 minutos todos os dias. Ele é seu personal online? Não, meu não. Não, eu tô falando, ele é um personal online? Ele é um personal online. Ele entra lá e puxa um treino num grupo fechado. Se não me engano, já passou de 15 mil assinantes. Faz a conta em casa aí, bota o número aí embaixo. 15 mil a 49 por mês. Delícia cremosa. Por que que o cara não monta isso? Ele tá pensando, ele tá tão, ele tá tão, não tem essa informação. Tá tão transtornado com a preocupação com a grana. Mas mesmo antes. 735. Hã? 735. O quê? Mil. Delícia. E aí o cara tem, eu duvido que tem dono de rede de academia que, sabe, são pouquíssimas redes de academia que tiram isso. E o cara faz uma operação dessa hoje em dia, sei lá, com 3, 4 pessoas no time. Então, o que que precisa entender? Tudo que você tem de conhecimento, existe pessoas dispostas a pagar por isso. Só que se você tem um conhecimento e não consegue empacotar isso e disponibilizar pro mundo, você é o que eu chamo de moeda de ouro no fundo do mar. O que que é uma moeda de ouro no fundo do mar? Ela é bonita, ela tem um valor se estivesse lá fora do mar, mas ela tá lá no fundo do mar, embaixo do navio. Ninguém vai encontrar, ninguém vai ver. Não tem valor. Então, o que que a internet possibilita pra você? Você ser essa moeda que é tirada do fundo do mar, ou seja, o seu conhecimento que você pode ensinar. E não importa se ensinar a criar filhos, fazer brownie em casa, fazer receitas fitness com whey. Pô, você vai fazer um monte de receita fitness com whey. Escreve o e-book com 40 receitas fitness do whey e vende isso por 10 reais, cara. Você vai fazer grana. Só que a internet possibilita você tirar aquela moeda de ouro do fundo do mar e colocá-la no museu. Pum, tem valor. As pessoas vão lá pra ver. E isso é o que acontece. A diferença do Wendel que tinha 5 mil seguidores pra 5 milhões. Cheguei aqui hoje, tinha um casal lá na porta pra tirar foto. Meu Deus, você mudou minha vida e tal. Aluno meu? Não. Só acompanhou o conteúdo de graça. Olha que loucura. Então você faz a mensagem sua que já é bacana, não precisa ser perfeita, ser exposta pra mais pessoas. Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. E isso é uma dádiva. As pessoas não estão entendendo o quanto é poderoso isso e o quanto esse equipamento aqui, um celular qualquer, não precisa ser topíssimo não, pode fazer as pessoas fazerem renda de casa. É bizarro isso, cara.